Eu queria escrever o ritmo das pedras, das estradas calçadas, das margaridas. Eu queria escrever o que manda e o que obedece, o que cresce, o que padece de amparo, o que afunda, o que eclode e o que não cabe em lugar nenhum. O coronavírus nos obrigou a estar em casa. Estar em casa, para quem é sozinho, é enfrentar a sua solidão, o seu si mesmo, a sua angústia. Coisa que não enfrentávamos. Não enfrentávamos porque vivíamos numa bolha civilizatória, até agora. Será que teremos futuro? Será que essa vacina vai funcionar? Será que teremos uma vacina? Será que teremos outra pandemia depois dessa? Tudo isso nos provoca uma angústia sem tamanhos, sem precedentes. Mas essa angústia é imensa, ela tem que nos habitar. Então, o que temos? O que precisamos? Qual é o caminho das pedras? O que é autenticidade? Para onde devemos ir para sair disso? Na prática. Nos dedicamos tanto à linguagem, que a nossa capacidade de lidar com o presente diminuiu. Posso me dedicar a criar prédios de conceitos no meu pensamento? E não estou vendo que a panela está no fogo. E esse é o nosso maior desafio. Você sente, você intui que aquilo não é um bom caminho, algo te diz. Aí você diz, isso é místico. Não, isso é inteligência formal e abstrata. Então, nós não podemos julgar a vida, porque estamos envolvidos, nós não temos distanciamento. E quando fingimos que temos distanciamento, julgamos a vida com esse distanciamento que não temos, nós achamos que a vida é horrível. Não julgue a vida. Experimente-a. Tem uma gente nova que é belamente nascida de um bom berço. Esse berço não é como se dizia antigamente o nome de família. Esse bom berço é a liberdade que a rede dá, a curiosidade, a possibilidade de inventar valores e a coragem de transformar esse mundo em sua ordem. Então, é nisso que eu invisto, quando eu acredito que estamos vivendo uma tensão e ela se transformará, porque eu vejo claramente esses movimentos ativos. Eu não estou querendo frase, eu estou querendo entender. Nós estamos passando, no momento, por uma grande mudança. E é isso que eu quero incentivar a gente hoje, nesse primeiro momento dessa nossa fala. A gente é feito de vibração e de corpo e as provocações, mesmo lógicas, podem provocar, mas elas têm que atingir o corpo. Se elas não atingem o corpo, elas não provocam quantidade, elas provocam raciocínio e você diz, nossa, como eu estou feliz, eu adorei isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você transborda e nem consegue explicar o que você está sentindo de tanta vibração e alegria. Ponto. Tchau. Tchau.